Para quem ainda não adquiriu sua licença original do Windows 10 Pro ou outro software, como por exemplo, o Windows 11 e outros antivírus, softwares, qualquer licença, adquira na GoodOffer24. Aqui no site, qualquer software, qualquer antivírus ou mesmo sistema operacional, como no caso do Windows 10 Pro, que você quiser adquirir aqui, você clica, entra nesse link que está na descrição, clica no botão compra agora, aproveita que o dólar está baixo. Qualquer produto que você adquirir, você vai ser redirecionado para essa página de pagamento e você vai aplicar o cupom HW30, cupom oficial aqui do nosso canal e vai ter um desconto enorme nas suas compras. Olha só o valor que está saindo no Windows 10 Pro, R$70,00. Clica aqui em ver pedido e faça a sua compra. Atenção pessoal, em 2023 a Microsoft planeja grandes atualizações para o Windows 11. Você que ainda não está com o Windows 11, ainda utiliza o Windows 10, prepare-se porque o Windows 11 em 2023 promete grandes atualizações e melhorias. E como eu já venho dizendo para vocês há diversos meses, para quem está acompanhando os vídeos de Windows aqui do canal, o Windows 11 no momento já está melhor do que o Windows 10. Tem muitas pessoas que são um pouco céticas em alterar o seu sistema, mas em desempenho o Windows 11 já está bem à frente do Windows 10. É o seguinte, o que a Microsoft promete para o ano de 2023 no Windows 11? A Microsoft está preparando várias grandes atualizações de recursos para o Windows 11 e a primeira atualização pode chegar entre fevereiro e março. Isso foi confirmado por várias fontes da Microsoft, incluindo o sempre confiável Walking Cat, que é um perfil do Twitter que fica sempre de olho nas compilações de novas updates da Microsoft. As fontes do Walking Cat revelaram que a próxima atualização do Moment chegará em fevereiro ou março e a atualização Continuous Innovations está planejada para 2023, maio de 2023. Continuous Innovations pode ser outro nome para atualizações Moment, que são atualizações menores com um conjunto limitado de melhorias. Então o que esperar da primeira atualização do Moment do ano? De acordo com o Change Log das compilações de visualização, a Microsoft está trabalhando em uma barra de tarefas otimizada para a tablet. Para quem não sabe, a barra de tarefas otimizada para o modo tablet está em desenvolvimento há algum tempo, desde as compilações internas do Windows 11 21 H2. Então ó, essa deve ser aí as novas atualizações referentes ao tablet, tá certo? Em relação a barra de tarefas. Além disso, pessoal, que eu separei para vocês, olha só, outras mudanças incluem o novo recurso de pesquisa no gerenciador de tarefas. O gerenciador de tarefas vai ter uma nova forma de pesquisar. Melhorias na barra de tarefas. Algumas opções que pesam aí, deixam o PC pesado na barra de tarefas, vão ser removidas da barra de tarefas. Como a capacidade de ativar os segundos do relógio também chegará aqui. Você vai poder ativar os segundos do relógio ali na sua barra de tarefas, entre outras melhorias que serão aí, vamos dizer assim, desplugadas para que a barra de tarefas não venha enfrentar muitos travamentos. Muitos de vocês já enfrentaram aí a barra de tarefas para de funcionar, algum problema relacionado. Isso deve acabar com algumas funções que serão removidas. Da mesma forma, a Microsoft também está trazendo um painel de widgets em tela cheia, que foi apresentado no ano passado. Esse painel de widgets deve chegar agora em 2023, tá certo? E promete também. Então, três grandes atualizações planejadas para 2023. De acordo com fontes familiarizadas com o desenvolvimento, a Microsoft está preparando até três atualizações para o Windows 11. A primeira atualização chega em fevereiro ou março. A segunda está planejada para maio. E a última grande atualização deve chegar no outono, semelhante para o Windows 11 22H2. Então, a última deve chegar aqui no Brasil em outubro ou no início de novembro. Pessoal, então como eu venho dizendo para vocês, o Windows 11 vem avançando muito. Você que ainda está no Windows 10, aproveite para comprar a licença que eu trago todo no início do vídeo aí, do Good Offer 24. Aproveite, compra o Windows 10 Pro, o valor promocional. Porque é o seguinte, você consegue depois ativar o Windows 11 Pro também com essa sua licença. Basta você formatar o seu PC aí, já vai vir ativado com a licença sua do Windows 10. Não perca, pessoal, licença original, licença original ou EM para vocês. Não percam, porque depois, quando começarem a divulgar só a licença do Windows 11, vai ficar mais caro. Não perca as últimas promoções aí. Então, ó, link na descrição, use o cupom do canal aqui e aproveite, tá certo? Um forte abraço e até o nosso próximo ano. Um forte abraço e até o nosso próximo ano.